Jesus Cristo, nosso ego, chama a voz, venha a todos, venha a mim, não somente onda em meu amor. Jesus Cristo, nosso ego, chama a voz, venha a todos, venha a todos, venha a todos, venha a todos, venha a todos. Jesus Cristo, nosso ego, chama a voz, venha a todos, venha a todos. Jesus Cristo, nosso ego, chama a voz, venha a todos. Jesus Cristo, nosso ego, chama a voz, venha a todos. Jesus Cristo, nosso ego, chama a voz, venha a todos. Jesus Cristo, nosso ego, chama a todos. Jesus Cristo, nosso ego, chama a voz, venha a todos. Jesus Cristo, nosso ego, chama a voz, venha a todos. Amorou, me louva a ser, ela me conseia